Tirei esse motor agora aqui, novinho Isso aqui, ó Os caras fazem Negócio para molar as merizadeiras Agora olha onde eu quero chegar com vocês no ponto Quero chegar nisso aqui, chega aqui, ó Isso aqui é pedra Ó Todo tanque que você comprar, ó Você tem que prestar muita atenção, por que, Gerson? Se não você Se você não souber comprar Aí Parece que tem diamante, galera Dentro, chega a brilhar Né? Galera Descobri a fonte Aqui eu duvido Como é que cobre, eu aposto Vou parar Vou parar Pode estar, né, Moque? Uhum Vou pegar essa chava Por isso aqui, ó Vai Tá bom, vai parar Tá bom? Obrigado.